E como fazia tempo que eu não nadava os galos, hoje é dia Hora de relaxar a musculatura e deixar as pernas mais fortes Esse processo ajuda muito quando o galo vem em uma retumba de treino muito constante Lembre que excesso de exercício causa hipertrofia De qual exercício eu tô falando? É claro que é da pegada de mão Tem pessoas que passam do limite Por isso é bom nadar o galo um ou dois minutos pra relaxar a musculatura e recuperar todas as fibras Gostaria de mandar um salve especial pra Marcos Andrade de Pé da Serra Bahia Cuida menino Também gostaria de mandar um salve especial pro meu amigo Júnior aqui de Riachura Que tá me devendo três fracos de minoxidil Cuida Dessa vez será que eu não ganho pelo menos um? Agora é hora de dar aquela velha balançada Nesse aparelho totalmente improvisado Criado na arte da gambiarra com a tecnologia da NASA Aqui você sabe se seu animal tá bom de perna ou não Só um detalhe, eu não balanço, ele faz tudo sozinho Depois de balançar é hora de colocar no sol pra tomar aquela velha vitamina D E secar a pena No máximo 30 minutos Depois disso tudo a gente dá uma lavada e vem aqui passar a coraça pra guardar a ave Alô Roberto da Pratinha, Minas Gerais Cuida menino Fique atento pra uma coisa, a coraça só se passa quando vai guardar o galo Jamais coloque no sol quando passar a coraça E pra quem é novo e tá chegando agora, a coraça é esse produto que eu tô passando no galo Tem alguns vídeos eu ensinando aí passo a passo como fazer É bem simples Cuida menino Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau